Romão pra Fafá, chama ele, chama Gene Subiu a pressão, chama ele, chama Gene Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax Chama ele Genefax Fala Genefax! Ei Genefax! O Birimbal Notícias acaba de fechar parceria com a Prefeitura de Amélia Rodrigues e vai transmitir ao vivo a final do Campeonato Municipal de Futsal O acordo foi firmado na manhã da sexta-feira no Paço Municipal Dia 24 de setembro nós aproveitamos pra convidar toda a população de Amélia Rodrigues pra ver a grande final na quadra da volta do Futsal E também quem não puder vir também tem a transmissão ao vivo pelo Birimbal Notícias através do Facebook do Birimbal Notícias e também pelo site do Birimbal Notícias, tudo ao vivo pra você, sem perder nada Isso é uma super novidade que você vem trazendo também, né? Aqui em Amélia Rodrigues, nunca teve isso Com certeza, eu acho que toda a equipe de esporte, a gestão do prefeito Paulo Falcão traz essa novidade, aonde a final do campeonato vai ser transmitida ao vivo que vai atender o mundo todo, né? Já que hoje a internet dá acesso a todas as pessoas em qualquer lugar e parte do mundo A gente vai estar transmitindo com três câmaras, tudo em HD, pelo site site da Birimbal Notícias e o Facebook do Birimbal e esperamos que seja bem aceito aqui na região Então, essa estrutura que vem inovando, né? Pra todos os amelienses e o mundo inteiro ver Exato, exato É novo, coisa nova pra cidade E a gente tá trazendo aqui, esperando que todos abraçam Dival, esse campeonato de futsal que tem a Amélia Rodrigues Bem bacana, homenagear, né? Esse grande atleta, né? É, na verdade, nós escolhemos o Murilo porque foi um garoto daqui do município e que um atleta que participava de vários torneios de futsal, inclusive participou da seleção intermunicipal Então, nós achamos justo essa homenagem Ele faleceu cedo, um garoto ainda Acho que nada mais justo do que estar colocando o nome dele nesse torneio que é tão importante na era Paulo Falcão Entendeu? Então, nós realmente estamos muito felizes e foi uma escolha geral Todo mundo gostou da escolha Sinal de que realmente ele tem valor Nas ruas, a população aprovou a iniciativa É bom, né? Porque são muitos adolescentes hoje jogados nesse mundo da droga do crime, né? Da criminalidade Isso ajuda muito Atrazendo projetos vai poder tirar, vamos supor, que de 100 e tira 80 da rua, né? Isso é muito bom Achei bem legal essa iniciativa da Prefeitura de Amélia Rodrigues de estar fazendo, trazendo para os jovens da cidade esses esportes, né? Futsal Porque aí agora vai estar tendo uma atração para os jovens de não estar nas ruas Então foi bem legal essa iniciativa da Prefeitura de Amélia Rodrigues Sobre o trabalho da Prefeitura, eu acho muito importante que eles estão incentivando nós jovens cada vez mais se integrar na nossa sociedade ao meio dos esportes também E ao meu ver, dão mais chances de a gente se designar se destacar no esporte e ter mais um crescimento futuramente para equipes baianas ou brasileiras na região Então, anota aí Dia 24 de setembro a partir de 9 horas da manhã tem a final do Campeonato de Futsal aqui, ao vivo no Benibol Notícias E eu vou estar acompanhando ao vivo no Benibol Notícias O site que tem a cara do povo Que não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade Informações com a melhor qualidade Benibol Notícias, esse site é de verdade Romopafafá Chama ele, chama a Geni Subiu a pressão Chama ele, chama a Geni Se é pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Romopafafá Chama ele, chama a Geni Subiu a pressão Chama ele, chama a Geni Se é pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Música